a preguiça. Vamos lá. Logarítimo. Primeiro, nós vamos dar na definição de logaritmo. Normalmente, a gente tem um pouquinho de medo de logaritmo, mas o logaritmo é o inverso de elevado. Então, por exemplo, log de A na base de B é igual a C. Nossa, que medo! Olha só. Esse elevado a esse é igual a esse. Esse elevado a esse é igual a esse. Isso aqui significa que B elevado a C é igual a A. Vamos ver. Log de 8 na base de 2. Que número você eleva o 2 que dá 8? Vocês entenderam? Log de 9 na base de 3. Que número você eleva o 3 que dá 9? Vocês entenderam? Log de 25 na base 5. Que número você eleva o 5 que dá 25? Não é isso? E log de 16 na base de 8. 8 elevado a 1 é 8. 8 elevado a 2 é 64. E aí? Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar aqui de X. E nós vamos calcular isso na mão. Que algumas vezes a gente consegue calcular de cabeça. Igual esses aqui de cima a gente calculou de cabeça. Esse aqui a gente vai calcular fazendo uma equação. O que nós vamos fazer? Aqui não fala que esse elevado a esse é igual a esse? Nós vamos escrever a mesma coisa. 8 elevado a X é igual a 16. Entenderam? Sim? Aí na nossa lista a gente tem um exercício que manda você escrever um certo valor lá. Numa certa base. Não é isso? Então é isso que nós vamos fazer aqui. Eu vou escrever 8 na base 2. Então é 2 ao 1. Eu vou escrever 16 na base 2. 2 elevado a 4. Entenderam? E aí eu vou escrever esse X aqui fora do mesmo jeito. Todo mundo entendeu? Aí aqui vai ficar. 2 elevado a 3X é igual a 2 elevado a 4. Se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então nós vamos falar que 3 elevado a X é igual a 4. Opa, falei errado. 3X é igual a 4. X é igual a 4. Vocês entenderam? Já sentiram? Vocês viram que é só usar a definição? Outra aqui. Vamos atrever. Log de... De quê? De 1 quinto, 125. Aí eu não sei calcular, então eu vou chamar de X. Não é isso? Quando eu não consigo calcular de cabeça, eu vou chegar aqui e vou falar que isso aqui vai de quanto? X. Eu vou falar assim. Esse elevado a esse é igual a esse. Não é isso? E aí eu vou ficar. 1 quinto elevado a X é igual a 125. 1 quinto é o quê? É 5 elevado a menos 1. E 125 é o quê? 5 elevado a 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 5. Ou seja, menos X é igual a 3. Ou seja, X é igual a menos 3. Entenderam?